Confirma? Confirma A gente sabe que a proa da aproximação final aqui no ILS é 183, tá vendo? Passing 100 Triculação, 10 mil pés Flaps 2 Speed checked Flaps 2 Remove stairs Triculação em seus assentos Confirma Heading Coena Cheque de cabine ok, bom pouso Obrigado, bom pouso pra gente Approach checklist QNH1012 QNH1013 Seatbelts Minimum Barrel 533 Auto-brake Medium Engine mode selector Normal Approach checklist complete Auto-pilot off Heading 183 Flight Directors coming off Geared Gear down Gear down Flaps 3 Speed checked Flaps 3 Flaps full Flaps full Landing checklist Flaps full Cabin crew Advised Ecam memo Landing no blue Landing checklist complete Final estabilizado Landing completed Curta final Curta final da pista no 8 em Recife Azul 28 Panosela 500 Stable Checked Minimum Continuo Minimum Ele fica O vento está variando bastante de lado Olha como ele está trocando de lado 200 20 200 100 70 40 30 20 5 Spoilers Reverse Green Decel 70 knots Check Do 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 Do